Olá, irei falar hoje um pouquinho com vocês sobre o protocolo de segurança dos pacientes que irão fazer contraste na tomografia que precisa do kit antialérgico. Pacientes que têm alergia a medicamentos, camarão, frutos do mar, picadas de inseto, pacientes que têm ou já teve asma bronquite, pacientes que têm efisema ou DPOC terá que fazer o preparo do kit antialérgico antes do exame. O preparo é passado via WhatsApp com 24 horas de antecedência. Ele se inicia com 13 horas antes do exame, 7 horas antes e com 1 hora antes também. Pacientes que usam bombinha é de extrema importância trazer a bombinha no dia do seu exame. O kit antialérgico é de extrema importância para o paciente para evitar uma possível reação alérgica ao contraste que é a base de iodo.